Está aí uma coisa analógica. Manual. A Marquise de cinema. Na digitalização dessas imagens, aconteceu uma coisa estranha. A imagem da Marquise, guardada durante tanto tempo, começou a sofrer uma mutação digital. É como se o letreiro do moderno quisesse me falar alguma coisa. A árvore cobre parte da Marquise, e parece que o filme vira outro filme. Às vezes, a Marquise parecia uma mensagem secreta para alguém. Quem é esse Frank? Quem é esse Johnny? Quem é esse Johnny? Quem é esse dizendo Johnny?